Olá! Neste vídeo vamos falar do dia em que a Helena dá uma surra na Paula no meio da rua. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela História de Amor, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo! Helena e Joyce param no posto de gasolina e se dão de cara com a Paula lá no posto de gasolina. Helena pede para a Paula pôr o carro dela um pouquinho mais para frente para ela poder abastecer o carro, porque ela está com pressa. Paula diz antes de mais nada, bom dia dona Helena, nós já nos conhecemos, fomos apresentadas, a senhora talvez não se lembre, eu sou a Paula Moretti. E Helena diz, Paula, por favor, tira o carro da minha frente que eu estou com pressa. A Paula diz, eu também, querida, estou com uma pressa. Helena diz, eu só quero que você chegue com o seu carro um pouquinho mais para frente para eu poder abastecer. E a Paula diz, ah, é, não vai dar não. Helena, eu estou querendo ser educada com você, mas não está dando. Paula, Joyce, não vê que ela quer te provocar, mãe? E a Paula diz, ah, essa que é a sua filhinha Joyce, tão falada, né? Quem diria, olhando assim para o rostinho dela, ninguém diz. A Helena diz, como é que é? Joyce, desce do carro e diz, peraí, ninguém diz o quê, hein? E a Helena diz, não, entra na dela, ela está tentando te provocar para me atingir, minha filha. Joyce diz, ela está me ofendendo. A Helena diz, ela está te ofendendo para me atingir, o negócio dela é comigo, filha. E a Paula diz, ah, dona Helena, que motivos eu tenho para ofender a senhora? Não mesmo, sou muito educada. Sei respeitar os mais velhos. E a Helena diz, assine, que a Paula dá risada. E diz, eu vou ter que confessar. Se esse encontro fosse alguns meses atrás, eu já tinha avançado na senhora, como eu sonhei várias vezes estar te estrangulando. Joyce diz, essa mulher é maluca, mãe. E a Paula diz, sabe o que eu também acho? Eu acho que eu sou meia perturbadinha, sabe? É a única explicação que eu encontro para ter sentido tantos ciúmes de uma mulherzinha como a sua. A mãe Joyce diz, não, fala assim com a minha mãe. Mulherzinha é você. E a Paula diz, escuta que eu só pirralha. Ninguém mandou você se meter nessa história. Só não te dão uns tabefes porque você está de barriga, tá? E a Helena diz, ai de você se tocar na minha filha. A Paula diz, é? Vai fazer o quê? A Helena diz, experimenta. Abri a boca para ofender a minha filha de novo. Experimenta. A Paula diz, oh, cadê o gerente do posto? É que não tem segurança. Não estou sendo importunada por essa senhora. A Helena diz, espera aí. Foi ela que começou. Só, eu só queria abastecer o carro. Ela só precisava por o carro um pouquinho mais para frente. Mas não. E a Paula diz, eu não vou tirar o meu carro daqui de jeito nenhum. Pronto. Quero ver quem vai me obrigar. E o gerente diz, calma, vamos conversar. A Helena diz, conversar o quê? Com essa mulher? Não tem conversa. Tem que ser na marra. Se o senhor não vai fazer nada, quem vai tirar ela daqui sou eu. Paula diz, viu como ela é descontrolada. Tinha que ter uma lei que proibisse mulheres assim de estar saindo na rua sozinhas. Helena diz, é escândalo que você está querendo, não é, Paula? Pois é escândalo que você vai ter. Helena pega a Paula e começa a chacoalhar, empurrar a Paula, tentar socar a Paula dentro do carro e diz, tira esse carro agora daqui. Paula diz, eu não vou tirar o meu carro daqui de jeito nenhum, sua bruxa. Sabe o que eu vou fazer? Te meter a mão, isso sim. É o que eu tinha que ter feito, Deus, a primeira vez que você deu em cima do meu marido. Helena diz, cala a boca. Paula diz, é, tá com vergonha? Pois é isso mesmo. Paula começa a gritar pra todo mundo, ouve essa mulher aqui, que se diz uma mãe de família, é uma senhora, que vai ser a avó, é uma destruidora de lares, roubou meu marido, só que agora você está bravinha porque ele voltou pra mim, é isso. Joyce diz, quem vai enfiar a mão na sua cara sou eu, sua cretina, eu que vou meter a mão na tua cara. Helena diz, calma, vai prejudicar o bebê, deixa que eu resolvo isso. Helena pega a Paula pelo colarinho e chacoalha a Paula, joga a Paula pra dentro do carro e diz, entra aí, e tira o carro daqui. Paula empurra a Helena e diz, me solta, eu vou te chamar a polícia. Helena diz, chama a polícia, porque lá é o teu lugar. Mulheres, calma, você tem que estar aí na cadeia. Helena pega a Paula, empurra ela, chacoalha, rasga a roupa da Paula. A Paula diz, me solta, senão eu vou te meter a mão na cara. E a Joyce diz, mãe, ela vai bater em você. Helena diz, ah, é, ela que pensa que vai me bater porque ela vai apanhar. E agora? Eu quebro esse teu narizinho empinado em dois tempos. Helena pega a Paula, chacoalha a Paula, empurra a Paula, empurra a Helena. Helena diz, cretina, você me paga. Helena avança na Paula, é aquela confusão. Helena bate na Paula, Paula bate na Helena. E nisso, os homens que estão ali no posto de gasolina separam a Paula e a Helena. E a Paula diz, eu ainda te pego, sua bruxa. Helena diz, vem que eu vou estar te esperando com a faca no dente. O dente tá entendendo? E o gerente se facilita, a dona entra no carro e vai embora. E o gerente bota a Paula dentro do carro. A Paula vai embora. E a Helena fica furiosa. E esse foi o vídeo do dia em que a Helena deu uma surra na Paula, no meio da rua que vocês acharam da confusão. Então, escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.